5 da manhã, cerveja, martini e morfex Não consigo relaxar, precisava do teu sexo Quando a cabeça não tem juízo Consomes mais do que é preciso Variações cantou, eu realizo O corpo é que paga, deixa-o pagar, deixa-o pagar Se estás a custar, puto, há que aguentar O preço é bem caro, mas vale a pena, bebê Sabes do que estou a falar, sabes bem como é que é Não estou contigo há três noites, mas parece uma eternidade Nunca pensei que pudesse sentir tanta saudade Só tu me conseguis acalmar neste momento, acredita Já tentei tudo o resto, só me serve a minha pita Cigarro em cigarro, aquece-lhe a brutalmente Tenho a tua foto à minha frente e parece que de repente Sorriste para mim, piscaste o olho, molhaste a boca Sabes que me matas e eu já tomei um touca Mata-me de novo Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho Abtronic, sou o Sonic, massagem cerebral Sem fazer esforço algum, o resultado é genial A TV Shop está a dançar, numa imagem meio turva No minibar do hotel, já acabou a minha surva Deito-me ao teu lado, começo a fazer-te festas Só posso estar a flechar, para te estar a dar destas Venho-me para cima de ti, desculpa lá o mau jeito Não estava à espera, mas o que está feito, está feito Foi tão bom para ti, como foi para mim Por favor diz-me que sim, por favor diz-me que sim Não te importas que adormeça, fica do meu lado Vou sonhar contigo, mata-me mais um bocado É verdade que tu mataste É verdade que tu mataste Mata-me de novo Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho, preciso do toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo É verdade que tu mataste É verdade que tu mataste Só mais um bocadinho Preciso de um toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo Só mais um bocadinho Preciso de um toque Mata-me de novo Só mais um bocadinho Preciso de um toque Mata-me de novo Preciso de um toque Só mais um bocadinho Mata-me de novo Só mais um bocadinho Preciso de um toque Mata-me de novo Formidável Mata-me de novo Mata-me de novo